Agora, nós vamos contar pra vocês o que aconteceu hoje. Bicudo, como sempre, deixa eu contar. É sempre assim, gente. Vocês sabem, já conhecem. Quando ele apronta, ele não deixa a gente falar. Deixa eu falar. O senhor Bicudo, o senhor Bicudo, saiu de manhã. Deixa eu contar, homem. Aí ele começa a beliscar. Deixa eu contar, deixa eu contar. Saiu de manhã, né? E eu achei que ele tava voando por aí. Primeiro ele foi pra oficina, né? Daí o pai mandou a foto dele, tava lá na oficina. Aí, depois, ele chegou em casa, comeu uma banana e vazou de novo. Ó, levanta, não vai beliscar eu, não. Olha a preguiça, gente. Olha, olha. Levanta, homem. Olha a preguiça. Quer ficar só? Deitado, deitado, empolgado. Depois, gente, sumiu. Ó, puf. Virou fumaça. Virou fumaça, o senhor Bicudo. Aí, procurei, 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 sabe? Não achei. Deixa eu falar. Não achei. Aí, eu escutei, né? Ele conversando. Lá, pro lado de lá da casa. Saí pra procurar. Aonde eu encontro o Bicudo. Conta aqui pro pessoal onde você tava. Aonde eu encontro... Olha, olha, olha. Pra não contar. Não, homem. Eu vou contar, homem. Solta a minha orelha. Que coisa. Sabe onde tava, gente? Na vizinha. Lá na área de serviço da vizinha. Fazendo o quê? Destruindo o sabão. Tinha picado o sabão. Ô, meu Deus. Já tinha picado o sabão da vizinha tudo, gente. Picou o sabão. Já tava aquela picaceira de sabão no chão. Aí, eu achando que eu tava destruindo os grampos, né, gente? Ainda bem que era o sabão. Salvou-se os grampos. É, salvou os grampos. Não foi? Não foi? Foi. Pior que foi. O pior é que foi. Destruiu o sabão da vizinha. E não tem um pingo de vergonha nessa cara dele. Olha o escândalo. Olha o escândalo. É desse jeito. Não pode falar nada. Porque ele tá sempre certo. Não pode contar o que ele apronta. Porque ele não gosta. Vocês têm alguém assim, gente, na casa de vocês? Desse jeito? Desse jeito? Você vai pra onde? Onde você vai? O que é isso? O que é isso? Homem. Homezinho. Presta atenção no assunto, cara. A gente tá conversando aqui. É, velho. É desse jeito. Aí eu fui lá, peguei ele disfarçadamente, né? Disfarçadamente, né? Depois a vizinha descobriu, né? Que o Bicudo passou por lá. Que ela viu meu vídeo lá no Instagram. Ela viu meu vídeo no Instagram e viu que o Bicudo passou por lá. Né, Bicudo? Pois é. Eu tive que passar aqui pra contar pra vocês, mas não acha que o Bicudo, né? Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um joinha pra nós. Um beijo, gente. Fica todo mundo com Deus. Fala, pessoal. Tchau, pessoal. Fala, tchau. Tchau. Tchau.